A maior parte das obras de integração do Rio São Francisco está assim, como essa estação de bombeamento, quase pronta, sendo finalizada. O projeto já está com cerca de 91% de execução. Essa, que é uma das nove estações de bombeamento, vai ajudar a água do velho Chico a cortar o semiárido nordestino. A água do Rio São Francisco vai percorrer o canal até chegar aqui, nessa estação, de onde vai ser bombeada 63 metros para cima. Essa elevação, que equivale à altura de um prédio de 21 andares, é necessária porque no projeto de integração, a água vai correr por gravidade, ou seja, de um ponto mais alto até outro mais baixo. Depois de ser bombeada e subir, a água vai continuar o curso normal pelo canal por vários quilômetros, atendendo milhões de brasileiros. Esse trecho fica na área rural do município de Floresta, em Pernambuco, e faz parte do eixo leste do projeto, que tem 217 quilômetros de extensão, de um total de 477 quilômetros. O presidente Michel Temer vistoriou as obras na região e, segundo ele, os repasses do governo federal estão sendo feitos para que, no começo do ano que vem, a água chegue no ponto final do eixo leste, em Monteiro, na Paraíba, a partir da captação no São Francisco. É a obra avançadíssima, uma obra importantíssima, pensada há praticamente 10 anos, mas que agora, sob a batuta aqui do nosso ministro, Helder Barbalho, tem ganhado um ritmo muito intenso, não é? De modo que é uma satisfação saber que um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, ou tentar acabar com a crise hídrica, nesta região, em todo o Nordeste, está num passo avançadíssimo. A água é muito esperada pelo agricultor familiar Manuel, morador de floresta. Nascido e criado na zona rural do município, ele tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca, que, segundo ele, tem castigado a região este ano. Para o seu Manuel, a água, que vai percorrer muitos quilômetros para chegar até aqui, vai mudar a vida de muitos nordestinos. A água aqui é o maior recurso para a gente, porque com a água a gente produz, se mantém, né? Porque mantém a gente, os animais, as pessoas que chegam também e produz também coisas que as pessoas, em vez de buscar nas cidades, o que já vem por mercado, a gente aqui já produz para a gente e para ajudar os outros também.